Shalom, pessoal! Vou contar pra vocês hoje umas curiosidades sobre nomes próprios aqui em Israel. Primeiro de tudo, os nomes próprios normalmente, os novos, eles têm significados de palavras comuns do hebraico moderno. Então a gente tem, por exemplo, Shira é um nome comum, significa música ou poema. A gente tem Tal, que é orvalho, e a gente tem Gal, que é onda, por exemplo. São palavras absolutamente comuns do dia a dia. Outra coisa interessante, que pra gente brasileira é bem estranho, é que o mesmo nome vai servir tanto pra homens quanto pra mulheres. Isso tirando os nomes bíblicos, os nomes do Tanar, Avraam, Miriam, ou outros nomes bíblicos, que aí realmente vão ser só de homem ou só de mulher, Esses nomes mais modernos você vai encontrar tanto homens ou mulheres com eles. A gente tem como exemplo, Yuval, pode ser homem, pode ser mulher. Omer, pode ser homem, pode ser mulher. Tal, como eu já falei. Shir, Aviv, e assim por diante. Cada cultura com as suas peculiaridades. Se você gostou de aprender Hebraico comigo, saiba que eu tenho muito mais pra te ensinar. É só entrar lá no nosso site www.hebraicosimples.com Tá aqui na descrição do vídeo. Tchau! Tchau!